Pessoal, nós vamos precisar, como vocês podem ver, todos os ingredientes estão aqui. Então, uma xícara de açúcar, vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, quatro ovos e vamos precisar também de duas colheres de margarina. Se a sua margarina for com sal, não precisa colocar sal, acrescentar sal mais. E um litro de leite. Olha como essa receita é simples. Vamos pegar todos, todos os ingredientes e vamos colocar no liquidificador, pessoal. Então, já coloquei os ovos, já coloquei o açúcar, agora eu vou colocar a farinha de trigo. Vou colocar aqui a minha margarina, pessoal, desculpa aí que a tela está um pouco desfocando. Vou colocar aqui também o litro de leite. Coloque todo o litro aqui, pessoal. Não tem segredo, esse bolo é uma delícia. Pessoal, na verdade, fica igual um pudim. Fica igual um pudim. Então, vamos aqui misturar os ingredientes, pessoal. Então, ó. Deixa misturar aí por três minutinhos. Então, uma forma já untada com margarina e farinha de trigo. Vocês vão colocar toda aquela mistura que nós fizemos no liquidificador. Toda aquela mistura. E vamos levar no forno. Coloque aí, pessoal, na potência máxima do seu forno. A 50 minutos. Coloque na potência máxima mesmo. Então, está aqui já prontinho. Agora, nós vamos levá-lo ao forno. Potência máxima, 50 minutinhos, pessoal. Então, ficou desse jeito. Você vai deixar esfriar. Vai colocar na geladeira. Depois que você ver que ele já está mais friozinho, geladinho. Você vai desenformar ele. Ele vai murchar um pouquinho porque é normal. E, pessoal, agora que ele esfriou, já está mais geladinho. Nós vamos cortar ele, pessoal. Olha só. Ele parece meio feio, né? Mas, pessoal, quando você corta esse bolo mole, ele não dá outro. É uma delícia. Eu vou cortar aqui um pedaço para vocês. Ver como ficou o nosso bolo mole. Olha. A faca vem suja porque ele é molinho. Olha só, pessoal, a consistência dele por dentro. Eita, faça aí que vocês vão amar esse bolo, pessoal. Olha só. Então, esse foi o nosso vídeo, pessoal, de hoje. Bolo mole. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva no canal e deixa um comentário super legal. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.